O segundo dia do Congresso Abre Apecorp, na PUC Campinas, teve o tema focado na governança corporativa. Governança corporativa nada mais é do que uma forma adequada de monitorar, de orientar como as organizações se desenvolvem. São instâncias de governança, são instâncias de gestão da empresa, de administração da empresa, que ajudam que as empresas andem na direção que os seus acionistas desejam. Amanhã foi marcada por uma mesa redonda com três convidados e uma professora da Metrocamp como mediadora. Entender os processos de governança é essencial para os alunos de relações públicas, já que a comunicação das empresas é grande parte desse processo. Talvez o elemento mais importante da governança é o processo de comunicação. O pilar da boa governança corporativa é a transparência que deve ocorrer entre aqueles que gerem as empresas e todo o conjunto de partes interessadas, partes relacionadas que estão no entorno dessa organização. Os acionistas, a própria sociedade, a comunidade, os investidores. O que significa o envolvimento da direção da empresa, o envolvimento de todo o quadro de colaboradores dentro de uma conduta que vai definindo a identidade da empresa. E nesse processo de criar identidades, que melhor que a área de comunicação para colaborar nessa criação de identidade, nessa difusão de identidade. Nesse ano, o assunto é ainda mais relevante devido ao caso da Petrobras. Felizmente o tema é atual em decorrência de inúmeros escândalos que envolvem empresas, mas também o governo e inclusive organizações do terceiro setor. Procura-se com isso buscar caminhos justamente para se tentar amenizar todos esses impactos dos escândalos que envolvem em especial a corrupção, a falta de transparência. Mas não resta dúvida de que nós não podemos nos acomodar com a situação que nós temos hoje. É preciso avançar, é preciso refletir, é preciso buscar caminhos. A gente espera que todo esse pessoal que está vindo aqui, esses estudantes que estão nos ouvindo, já aprendam e entendam a responsabilidade deles nesse processo, do compromisso com a sociedade, do compromisso... Sem dúvida alguma, o negócio das organizações é o lucro. Mas ter lucro de forma socialmente responsável é fundamental e faz toda a diferença. Música